Aô, minha vaqueama, aqui é Vaninho, vocalista da banda Jaleco de Prata. Quero dizer a vocês que em breve, novo trabalho da nossa banda, a mais nova pegada do Zóquio. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás.